E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem na sua casa, apesar da distância, do tempo que estamos afastados, mas infelizmente, ou felizmente, nesse momento nós temos que passar por ele. Aqui, longe de vocês, com muita saudade, sentindo muita falta da nossa quadra, das nossas atividades, tenho sentido muita falta disso. E só depois que a gente passa por esse momento é que a gente começa a perceber como que vocês são importantes na nossa vida. Com muita, 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 muita saudade de vocês mesmos. Tá bom? Eu estou mandando aí para vocês um videozinho de os fundamentos do handball para matar a saudade um pouquinho e vocês relembrarem aí o que nós começamos a aprender. Tá bom? Espero que vocês curtam e que vocês aproveitem esse video aí, ok? O que é e quais são os fundamentos do handball, pessoal? Os fundamentos do handball são as técnicas de movimentos utilizados para jogar handball, como a empenadura, a recepção, o passe, o arremesso, o drible e a finta. No decorrer desse video, a gente vai falar sobre cada um desses fundamentos do handball. Primeiramente, o fundamento empunhadura no handball, que é a forma correta de segurar a bola de handball. Parece bobo, pessoal. Parece simples, mas se você não segurar a bola de handball da forma correta, você vai ter dificuldade de realizar arremessos e passes. Como é que você vai jogar handball sem saber realizar um arremesso e um passe corretamente? Então, como segurar a bola de handball? Você deve segurar apoiando ela na palma da mão e apertando com as pontas dos dedos. É muito importante, pessoal, que você aperte a bola com as pontas dos dedos, especialmente com o dedo polegar e o dedo mínimo, para você poder ter firmeza na hora de arremessar a bola e na hora de passar a bola. Essa atleta aqui não conseguiria realizar um arremesso eficiente se ela não estivesse realizando uma empunhadura correta. Fundamento recepção de bola no handball. A recepção de bola no handball é um fundamento bem simples. Dá para a gente ver aqui na imagem esse atleta aqui que está de costas recebendo a bola. Ela deve ser feita com as mãos paralelas, ligeiramente concovas, ou seja, em forma de concha, e voltadas para frente, né? A palma da mão deve ficar voltada para frente. A posição da mão pode ser aqui na frente do rosto, ou um pouco acima da cabeça, ou um pouco abaixo da cabeça, na altura do peito, né? Depende de como o passe virar para você. Fundamento passe no handball também é um fundamento simples, né? Todo mundo sabe que passar a bola é você lançar a bola para um companheiro de equipe. Mas vamos falar aqui de alguns tipos de passe, né? Eu não coloquei todos os tipos de passe, porque existem muitas variações de tipos de passe. A gente fica muito tempo falando disso aqui. Mas eu coloquei alguns passes simples e básicos. O passe de ombro é o passe que a gente está vendo aqui na imagem, né? A atleta segura a bola aqui um pouco acima do ombro, do lado da cabeça, e realiza o passe de forma reta, ok? O passe de ombro é feito de forma reta. para a sua companheira que está aqui. O passe em pronação é um passe que vai ser feito para fora, né? Em vez da atleta virar o punho para dentro, para frente, para passar para a sua companheira aqui, ela vai manter a mão virada para fora, né? No caso dessa atleta, para o lado direito dela, que é uma atleta destra. Vai esticar o cotovelo e empurrar a bola aqui para o lado direito dela, para esse lado. Assim é feito o passe em pronação. Então, o passe por trás da cabeça é um passe também útil. No caso aqui, ela vai partindo dessa posição, vai virar o punho totalmente para o seu lado esquerdo e vai jogar a bola por trás da cabeça dela para uma companheira de equipe. O passe por trás do corpo, ela vai virar a mão para baixo e vai lançar a bola por trás do corpo, né? É um passe aí simples e útil também no handball. O passe picado, pessoal. O passe picado é um passe bastante utilizado no handball. Você partindo também dessa posição do passe de ombro, você vai jogar a bola para ela, quicar na quadra antes de chegar no seu companheiro de equipe. É um passe muito útil quando o seu companheiro de equipe está com a marcação próxima, né? Por quê? Porque se você realizar um passe de ombro, né? Um passe reto aqui, é muito provável que a marcação consiga interceptar o seu passe. Agora, se você fizer a bola, quicar de forma rápida no chão antes de chegar no seu companheiro, você consegue enganar o adversário e fazer a bola chegar ao seu companheiro de equipe. Fundamento arremesso no handball, pessoal. O arremesso é o ato de lançar a bola em direção ao gol do adversário, né? Tentar fazer o gol, todo mundo sabe, né? Os tipos de arremesso são o arremesso com apoio, que é o arremesso que a gente está mostrando aqui nessa imagem, né? A atleta está apoiada com os dois pés no chão e realizando um arremesso ao gol. O arremesso com apoio pode ser feito com os dois pés no chão ou com apenas um pé no chão, ok, pessoal? Também existe o arremesso em suspensão, né? O arremesso saltando, o arremesso com queda e o arremesso com rolamento. Então, a gente vai ver esses arremessos no próximo slide. É, os tipos de arremesso, vamos lá. Arremesso de suspensão, aqui um exemplo clássico do arremesso de suspensão. O atleta salta e no ar, ela executa o arremesso. Ok, pessoal? Esse é o arremesso em suspensão, sem dúvida, o arremesso mais utilizado para se marcar gol no handball. O arremesso com queda aqui, uma imagem bastante bonita. Esse atleta aqui, ele se joga e realiza o arremesso antes de cair no chão, obviamente, né, pessoal? Por que é feita a queda? A queda é feita para dar mais força ao arremesso. Quando você joga o piso do seu corpo para frente, o arremesso sai mais forte. O arremesso com rolamento é uma variação do arremesso com queda, né? Você vai realizar o arremesso, fazer a queda e fazer um rolamento, normalmente um rolamento de ombro, né, pessoal? O fundamento drible no handball, é bom lembrar que drible no handball é diferente de drible no futebol, né? O drible no futebol é o ato de você enganar, se desvencionar de um adversário no handball. É apenas o ato de quicar a bola. Se você está quicando a bola, mesmo que você esteja parado, você está driblando no handball. Os tipos de drible são o drible alto, que é um drible que você faz para realizar deslocamentos na quadra em espaços maiores, né? O drible alto é quando você joga a bola no chão e ela sobe acima do seu quadril. Esse é um drible alto. E o drible baixo é um drible que você faz para fazer uma finta, se desvencilhar de uma marcação, basicamente. Qual é a função do drible, né, pessoal? A função do drible é rezar finta, né? Você usa o drible muito para pintar o adversário, se desvencilhar do adversário. Ele também serve para fazer deslocamento na quadra, né, em velocidade, principalmente usando o drible alto. E para conquistar uma posição favorável para o arremesso. Veja bem, é aquele momento que você pegou a bola, você até tem uma posição boa para arremessar. Aí você dá aquele driblezinho, aquela quicadinha na bola para chegar mais perto, para ajeitar melhor o corpo e realizar o arremesso. Fundamento, finta no handball, pessoal. A finta tem como objetivo enganar a marcação feita pelo defensor adversário. Quais são as características técnicas da finta? O deslocamento, obviamente, né, você tem que estar se deslocando para realizar uma finta. A mudança de direção, né, direita, esquerda, para frente, para trás. Desculpa, pessoal. E a troca de ritmo. Como assim a troca de ritmo? Você vai em um ritmo rápido, velocidade, em um ritmo lento, rápido e lento. Você vai tentando enganar o adversário com a mudança de ritmo. Quais são os tipos de finta no handball? Existe a finta de arremesso e aquela finta você ameaça, realizar um arremesso para um lado, trava um movimento no meio do arremesso e arremessa para o outro lado ou se desloca para o outro lado. Arremesso de passe é bem parecido. Você ameaça realizar um passe para um lado e realiza o passe para o outro. Você ameaça realizar um passe para um lado e se desloca para um outro lado. E o tipo de finta é mais básico no handball ou a finta de mudança de direção. Você, com a passe de bola, você muda a direção para a direita ou para a esquerda. E aí, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado, né? Não é a mesma coisa que na quadra, né, gente? Não tem apito, não tem o grito do professor, não tem o bate-papo, não tem nada disso. Mas espero que vocês tenham curtido e aproveitado bastante. Tá bom? Vamos continuar aqui fazendo nossas lives, né? Acho que dia 17 já vamos fazer outro, mas não vamos divulgar isso aí. Para continuar aproximando de vocês. Tá bom? Mas fique aí motivado, estudando, ajudando aí seu pai e sua mãe nessa tarefa difícil com os professores aqui. Tá bem? Saudade de vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.